E aí um dos problemas que a gente tem normalmente é que o arquiteto não faz o projeto arquitetônico com os tamanhos mínimos e depois tem confusão. Um dos detalhes é o quê? A escada eles não fazem no sentido de ser exata a unidade de passagem. Normalmente ele faz com tamanhos redondos de metro, cinco metros. E as unidades de passagem não são assim, arredondadas no valor zerado. Quatro metros, cinco metros, três metros.